Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu vim mostrar então aqui o rosto, como que ficou de ontem pra hoje aqui, da aplicação que eu fiz do Skin Booster aqui em casa. E eu vim mostrar já o que eu já fiz agora de manhã, quais as diferenças que eu já percebi e também o que eu já passei. Bom, eu passei já esse produto da The Ordinary que eu uso, que é pra olheiras, eu tô sem aqui meu óculos pra falar pra vocês aqui da composição dele, mas na verdade eu já tenho um vídeo que eu já falei pra vocês dele e ele tem aí substâncias que ajudam então nas olheiras. E aí eu passei, primeira coisa que eu fiz quando eu saí do banho, eu passei ele aqui no redor dos olhos, depois eu passei esse serum aqui que eu comprei no Continente, que foi o serum da Label, um serum da Label que eu comprei com DNA e RNA. Na verdade eu não consegui encontrar aqui pra vocês de onde eles retiram, como que é feita essa substância de RNA e DNA pra colocar aqui dentro desse serum. Mas eu vou dar mais uma pesquisada, porque são tecnologias aí de ponta, né, tecnologias novas do mercado de cosméticos, se bem que já teve um creme do Mercadona que eu vi quando eu fui pra Espanha, eu já vi um creme com DNA e RNA, só que eu acabei não comprando, optei por comprar alguns outros e aí eu resolvi experimentar esse daqui. Já estou usando há algum tempo, já estou achando assim que realmente ele tem ali um bom resultado na pele, mas depois eu vou pesquisar direitinho como é feita essa tecnologia de RNA e DNA nos cosméticos, né? E por último eu passei aqui o meu filtro solar fator 50 pra proteção da pele aí durante o dia, mesmo dentro de casa com as luzes aí que a gente tem, a incidência de luz dentro da pele, né? Agora o que eu quero mostrar pra vocês, que eu já percebi aí de diferença de ontem pra hoje, foi que as pápulas já diminuíram, da outra vez que eu fiz as pápulas demoraram mais, acho que porque também eu coloquei mais produto da outra vez, dessa vez estava bem escuro, acabei não conseguindo enxergar direito aqui pra fazer a aplicação, acabei colocando só 0,6 ml no rosto todo. Então, aqui eu percebi que as pápulas já sumiram, as pápulas da aplicação, eu percebi que esta olheira aqui, apesar que tem um pontinho aqui da aplicação que ficou mais arrocheado, não deu hematoma, deu só mesmo um pontinho ali que eu fiz a aplicação, o pontinho não sumiu, mas a olheira diminuiu significativamente, porque quem acompanha meus vídeos, olha aqui, eu tô sem nenhum corretivo, e a olheira desse olho aqui, ela diminuiu bastante, olha, de ontem pra hoje, porque eu tinha uma olheira bem funda aqui, que ela chega até descer aqui. Então, diminuiu bem essa olheira aqui, a de cátua aí quase sumiu, apesar que eu tenho essa partinha inchada aqui, que eu vou contar qualquer dia pra vocês, por que que esse olho aqui, ele acaba inchando um pouquinho mais do que o outro? Então, eu tenho essa olheira aqui, que normalmente ela acaba acentuando na hora que eu levanto, ela só vai melhorar durante o dia. Mas a olheira, a bolsa, né, de inchado, mas a olheira também desse olho aqui, também senti que já diminuiu bem o roxo, mas aqui deu pra ver significativamente mesmo aí a redução da olheira desse olho. Outra coisa que eu percebi aí, que deu uma boa melhora já de ontem pra hoje, foi o sulco nasogeniano, que esse sulco meu aqui, ele é bem profundo, eu vou deixar pra vocês aqui também uma foto que eu printei ontem do vídeo, que foi esse sulco meu aqui, ele é bem profundo. Então, eu vi que ele deu uma boa amenizada já neste sulco aqui, apesar que esse produto que eu usei, ele é pra hidratação, ele não é para preenchimento, mas mesmo assim, deu uma boa melhora neste sulco do lado de cá. E o de cá também dá pra perceber aí que ele diminuiu bastante. Esta região aqui, eu acabei não aplicando muito, então, aqui não teve uma melhora tão legal como teve da outra vez que eu fiz, que até deu uma diminuída um pouquinho no bulldog aqui, que eu tenho esse bulldoguinho aqui, que a pele vai caindo com o tempo da flacidez do rosto. E aqui, como eu disse, fez um hematomazinho aqui, eu devo ter pego aí alguma veia, alguma artéria, então, acabou dando esse hematomazinho aqui, ele acaba demorando um pouquinho mais pra sumir. Mas, de resto, a pele teve uma boa resposta e agora ela começa a melhorar aí com os dias que vão passando, eu vou passando aí os outros cosméticos e ela vai melhorando. Agora, o que eu quero, a próxima coisa que eu quero fazer é um tratamento de colo e pescoço. Na verdade, eu queria fazer aqui uma lipoaspiração de papada também, mas eu não fiz o curso ainda, provavelmente está essa parte de lipoaspiração de papada vai entrar na pós-graduação que eu vou fazer. E também quero tirar este chantelasma aqui que eu tenho, que ele tá me incomodando bastante da outra vez, eu fiz o eletrocautério aqui, mas não resolveu. Vou tentar fazer de novo e quero fazer também uma blefaroplastia sem corte, que é também usando o eletrocautério. Vou fazer mais uma aplicação, então, nas pálpebras. E o Skin Booster eu vou fazer a terceira aplicação daqui 30 dias, tá? E daqui uns 21 dias dá pra eu fazer o microagulhamento no rosto também. Bom, na medida que eu for fazendo aí os tratamentos, vou filmando pra vocês e vou mostrando também aí... Opa! Vou mostrando aí pra vocês as dicas que eu tô fazendo no rosto. Alguns procedimentos vocês podem fazer em casa e alguns procedimentos vocês vão ter que procurar realmente um profissional da área que seja habilitado pra fazer. Como no caso de ontem, o Skin Booster que eu fiz, não é indicado que você faça esse tratamento aí em casa. Porque envolve agulha, envolve aí a penetração da agulha na pele. São micropápulas que você vai fazer a nível de derme apenas. Não vai introduzir essa agulha até a nível mais profundo. Então, tudo isso você tem que saber fazer. E só um profissional habilitado que tem o curso é que pode tá fazendo essa aplicação pra você, tá legal? Bom, esse foi o resultado. Gostei bastante aqui. Principalmente desse suco nasogeniano, que apesar de não ser um produto para preenchimento, ele deu um bom resultado nessa região. E essa olheira aqui que eu fiquei apaixonada, porque ela deu uma boa sumida a isso, porque eu ainda fiz só uma aplicaçãozinha aqui. Porque eu tava com óculos e eu não enxerguei direito. Da outra vez, eu quero ver se eu faço uma aplicação só nas olheiras, pra ver se eu diminuo e aqui também, que é a região onde eu ponho o óculos, que acabou por macular aqui um pouquinho essa região aqui dos olhos e acabou arroxeando também essa região. Quero ver se da próxima vez eu consigo aplicar nessa regiãozinha aqui, pra tirar esses roxinhos que estão aqui na região dos meus olhos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, mostrando aqui o resultado. É só mesmo porque eu tô fazendo aqui os tratamentos em casa. E se você quiser fazer, dói um pouquinho no dia que tá aplicando, porque são picadinhas de agulha. Mas vale a pena o resultado, porque a pele fica aí com uma nova, um novo vício aí, que dá pras pessoas, inclusive, elas percebem, né? Até nos vídeos, nas fotos que eu faço, as pessoas falam, nossa, você tá radiante, você tá com a pele ótima. E não sabem que eu fiz aí mais essa aplicação aqui. Logo que eu cheguei em Portugal, eu fiz uma aplicação de Skin Booster e não gravei pra vocês. Essa é a primeira gravação que eu estou fazendo e já é a segunda aplicação que eu estou fazendo com esse produto que eu trouxe do Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. E eu aguardo vocês em mais vídeos amanhã, trazendo as novidades aí, ou de um passeio, ou de um bate-papo, ou de um tratamentozinho de rosto que eu tô fazendo, tá legal? Tchau, gente! Um grande abraço e até o próximo vídeo!